Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Solange, e você? Tudo bem, parceria nova no programa Convívio, né? Paulo, gente, cheguei aqui, eu falo assim, que a gente começa a conversar e esquece até de começar a gravar, né? Porque você trabalha com terapia, conta um pouquinho pra gente, né? Qual que é o seu trabalho? Eu sou psicanalista clínico, já há algum tempo. Comecei como hipnoterapeuta e estou trabalhando nessa área já, basicamente, uns três anos e meio já, contando todo o prazo, né? Desde a primeira clínica até agora. E fala pra mim, Paulo, hoje em dia, né? Nós vamos ter toda semana uma dica com o Paulo, né? Que ele vai contar um pouquinho como ele pode estar nos ajudando. Tempo de pandemia, não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente não falar disso, infelizmente, né? As pessoas estão mais, como que eu posso dizer, mais desanimadas, com muito medo, ansiosas, né? Acaba ficando em casa, acaba brigando mais com o marido, né? Eu estava vendo que aumentou aí o divórcio, né? Na pandemia. Eu queria que você, nesse primeiro nosso bate-papo, que depois, nos outros, nós vamos começar a cada dia a dar uma dica de saúde, né? Mas eu queria que, nesse primeiro bate-papo, você falasse um pouquinho, em modo geral, sobre toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, Solange, o ser humano em si, ele já é um ser amedrontado, né? Isso se deve, basicamente, ao início da nossa vida aqui no planeta, onde nós tínhamos que conviver na savana com vários animais ferozes, e ao fim da tarde, aquela luta para encontrar um abrigo. Tanto que, se vocês forem notar, as angústias maiores começam sempre após o crepúsculo, após o início da noite, né? As pessoas se sentem mais angustiadas, mais desamparadas, e se dá, basicamente, por causa desse fato. E com a pandemia, agora, o que está acontecendo? Basicamente, o ser humano voltou para a caverna. As saídas nossas, para poder buscar o alimento, as nossas forças, né? Para suprir as nossas energias, elas estão cada vez mais difíceis. Então, ficar dentro de casa, traz de volta aquele medo primitivo. O medo de ficar sem alimento, o medo da convivência. Basicamente, hoje em dia, o ser humano não convive mais. Essa é que é a verdade. As pessoas estão dentro da mesma casa, muitas vezes, elas não trocam nenhuma palavra. É um celular na mão o tempo todo, é rede social. Há o lado positivo? Ah, porque com o tempo, o celular vai enjoando, e as pessoas começam a procurar interagir entre si de novo, né? Tem até uma piadinha aí rodando, que o marido encontrou a esposa depois de anos, né? Quando ficou lá, teve que ficar preso em casa aí, devido a essa quarentena, né? Essa restrição aí de sair de casa. Mas com a pandemia, pessoal, o que acontece? Vem ansiedade, síndrome do pânico, que acaba gerando depois as depressões, né? A depressão, no caso. Vários outros problemas. Esses problemas conjugais, aliás, já são antigos, né? Mas agora eles afloram mais ainda, porque o casal não consegue sair de dentro de casa. A convivência é terrível. E tudo isso ocasiona, Solange, infelizmente, devido aí à pandemia. Então, na realidade, e como aí, né, Paulo, o que entra? E como conseguir, né, a ter uma convivência melhor, a passar com tudo isso? Porque isso, infelizmente, ainda não vai embora. Não adianta, não é algo que fala assim, não, eu estou de férias hoje, amanhã minha vida volta ao normal, não vou ter que ficar mais com essa pessoa, não. Né, para quem pensou, já faz mais de um ano, nós achávamos que ia passar pouco tempo, mas não foi, não é verdade? Então, como aí? É procurar, né, um profissional? Conta um pouquinho para a gente o que... Dá uma direção aí, o que a gente pode estar fazendo. O poeta Carlos Drummond, ele costumava dizer que a dor é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional, né? Existem alguns sofrimentos que eles acabam se prolongando mais tempo do que deveriam. E quando você percebe, já se transformam em um muro, aparentemente, assim, transponível. Isso porque grande parte das amarguras humanas está relacionada direto ou indiretamente ao medo reprimido de alguma coisa, como eu acabei de falar agora há pouco. Então, para começar, respire. Para começar, respiração. As pessoas, quando estão angustiadas, elas respiram 10% só da sua capacidade pulmonar. Isso acaba piorando ainda mais a situação. Então, já de início de conversa, uma boa dica aí para você, respire. Respire profundamente, várias vezes por dia. Suspire, né? Como se diz por aí, né? Aquele velho suspiro que a gente costuma dar. Nossa, você estava falando, eu estava pensando nisso. Então, verdade, quando você se sentir numa situação meio descontrolável, a primeira coisa é respirar. O remédio que eu dou para os meus pacientes aqui, quando eles me procuram, já no início, primeiro dia que eles vêm aqui, eu ensino eles voltarem a respirar. Com as crises, essas crises, elas acabam fazendo a pessoa esquecer da respiração. A respiração é muito importante. Eu tenho pacientes aqui que, quando eles começam a se tratar e eles dão aquela primeira respirada profunda, eles sentem dor nas costelas, para você ter uma ideia. Que é, inspira pelo nariz e solta pela boca. É esse que às vezes... Tem uma respiração básica, que você inspira contando até quatro, fazendo um quadradinho. Então, você vai respirar assim, fazendo um quadradinho pelo nariz. Um, dois, três, quatro. Parou aqui. Solta pela boca, levando para lá. Aí volta descendo, inspirando em quatro de novo. Três, quatro. Inspirando pelo nariz de novo. E solta pela boca de novo, fechando o quadrado. Faz isso três vezes, você já vai sentir a sua cabeça bem mais leve e um estado de ânimo melhor. Nossa, enquanto você estava falando, eu estava fazendo. E a gente chega quase no... Sentei um pouquinho de falta de ar. A respiração deve estar... É, você acha que com certeza, quando respirar profundo, vai ter dor nas costelas. Mas, basicamente, pessoal, respirar. Os chineses têm um ditado que diz que a doença vem pela ingestão e a cura pela circulação. Circulação do quê? De energia. A energia que nós temos é do quê? Do oxigênio. Então, nós precisamos oxigenar. Precisamos respirar. A base é essa. E depois, fazer a terapia, né? Fazer a terapia. A terapia é imprescindível. Aliás, hoje, eu tenho recebido várias pessoas, tendo pessoas, me falando assim, Ah, eu faço... Eu estou me tratando com o doutor fulano, estou tomando esse, aquele e outros remédios, mas não estou vendo melhora. Não tem melhora. O remédio, o que ele vai fazer com você? Ele vai anestesiar a sua dor. O que vai fazer você melhorar, realmente, é resolver aquele problema lá atrás, que geralmente ocorreu, muitas vezes, dentro do útero. Às vezes, o problema começa no útero materno. Então, aquele problema vem se arrastando, se arrastando, se arrastando naquele ciclo vicioso, e você não trata ele. O remédio, ele anestesia. A dor some, mas quando o remédio é tirado, a dor volta. E o pior de tudo, você passa a ser dependente desse remédio para o resto da vida. Porque os remédios, eles têm um problema, pessoal, que chama... Eles são feitos para serem obsoletos. Com o passar do tempo, eles têm que ser renovados. Porque o nosso organismo, ele acaba resistindo a isso. Ele acaba resistindo a esses medicamentos. Então, só a terapia pode trazer alívio para você e, quem sabe, até o desmame dessa medicação. Ai, gente, se deixar, eu vou ficar aqui o dia todo, né? Mas, Paulo, eu queria até agradecer. E, ao decorrer de toda a semana, nós vamos estar levando, para quem está nos assistindo, um tema, né? Cada semana, nós vamos aí estar falando de um tema específico. Seria isso, né, Paulo? Sim, sim. Todas as semanas, eu vou estar mandando alguma coisa aqui para a Solange, para que ela esteja vinculando aí. E essas dicas aí, com certeza, vão fazer com que você entenda que não adianta você reclamar da sua situação. Você precisa procurar resolver o seu problema. Não adianta você falar que não tem dinheiro para terapia e gastar o seu dinheiro com bebidas que só vão anestesiar também seus problemas, gastos excessivos que só vão também anestesiar o seu problema, tá? Então, o negócio é você se tratar, dirigir o seu foco para alguma coisa, para você ver como várias pessoas que já se trataram comigo estão se sentindo bem melhores hoje e dando até depoimento aqui na minha página. Quando você puder, você pode entrar para ver também. Então, é só entrar em contato, né? Marcar um horário, né? Fazer uma terapia que tenho certeza que vai ficar, vai virar paciente. Olha, com certeza, né? Com o tempo não vai virar mais paciente, vai ser amigo. Com o tempo, a relação entre o terapeuta e o paciente vira uma relação muito mais íntima, né? Do que um paciente. E é isso. Então, fica a dica aí, né? E toda semana nós vamos ter uma dica de saúde, porque tem muito assunto ainda para a gente conversar. Tchau. Tchau.